Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem aquela peça que eu falei que eu ia criar, que é um mini lampião Esse aqui é um mini lampião pessoal, uma peça para enfeite, ficou bem bacana Eu praticamente procurei fazer elas, como sempre eu digo para vocês, o máximo que eu posso e peças recicláveis, com tampinhas e tudo É isso que eu vou mostrar para vocês hoje, o lampiãozinho, uma linha ali como se fosse o pavio dele Então essa pecinha aqui, bom pessoal, nós vamos começar o seguinte, nós precisamos pegar uma latinha, seja ela qual for o tamanho, pode ser 350 ou o latão Nós vamos cortar um centímetro, um centímetro e meio em cima, vamos cortar um centímetro e meio aqui e meio centímetro embaixo E um centímetro embaixo, desculpe, um e meio em cima e um e meio embaixo Não vai ser preciso, pessoal, abrir a latinha, tá? Aqui, ó Eu fiz os dois cortes aqui, ó, pode ficar a rebabra para dentro, porque ela vai ser uma peça fechada, né? Vai ser uma peça fechada, não tem perigo, ninguém vai passar a mão por dentro, né? Aconselho vocês, quando vocês forem ajustar, vocês estão começando agora, né? Tomar cuidado, ó, bota um paninho aqui, ó, quando for ajustar aqui as entradas dela aqui, ó Bota um paninho aqui para não cortar o dedo e corta mesmo, pessoal Nós vamos dividir ela no meio, fazer dois furinhos, né? Em torno assim de um quanto aqui, pessoal, ó Um centímetro, ó, da borda até aqui, ó Depois vocês vão ver para que é o furinho Nós vamos precisar também de um fundo de latinha, pessoal, ó Esse fundo de latinha aqui Eu já ensinei também como tirar, né? Tem vários vídeos É como se você fizesse a tampinha Uma panelinha com a tampinha, ó Eu já botei uma linha aqui, ó Que ela vai servir de pavio, né? De enfeite, né? Não tem problema que seja grande, ó Vou encaixar ela aqui Vamos deixar ela aqui Agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer o bojo dele O bojo dele, eu vou usar o mesmo sistema que eu usei para fazer o abajur No vídeo dos abajures, né? Eu vou cortar duas garrafinhas dessas, né? Uma eu vou deixar inteira Com rosca e tudo E vou cortar abaixo do rebaixamento Aquele velho encaixe que eu já expliquei para vocês, ó Ela vem aqui, ela rebaixa E a outra eu vou cortar bem rente aqui, ó E vou tirar essa parte aqui, ó Vai ficar assim, para vocês entenderem, ó Uma parte fica assim A outra fica inteira Com um pedacinho para a gente poder fazer o encaixe Aquele encaixezinha, ó Que ela faz aqui, ok? Então esse aqui vai ser o corpo dela Eu vou usar a tampinha dela também Eu fiz um furo aqui, ó Depois eu vou explicar para vocês, ó Qual é o coisa do furo Deixei o furinho aqui E agora o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos fazer o que vai segurar, né? Que nada mais é que eu peguei um fio Aqui de 4 milímetros Eu vou, mais ou menos, dobrar aqui Um centímetro Um centímetro e meia Ó Eu vou somar 10 centímetros Aqui, ó 10 centímetros E eu vou dobrar de novo aqui, ó Ó Daí eu vou deixar ele, o que? Eu vou deixar ele com a rebarba Vou deixar ele com um corte de 1 centímetro em cima E meio embaixo Ele vai ficar assim, pessoal, ó Desse tamanho aqui, ó Nós vamos precisar de 2 Eu vou usar uma tampinha de alvejante Dessas aqui, ó Porque ela já tem aquele pininho no meio Eu vou aproveitar para fazer o encaixe aqui, ó Que ela cabe direitinho aqui Né? Ó Ela cabe direitinho aqui Vou fazer aqui, ó Eu não vou colar nada agora, pessoal Porque depois a gente, para ficar mais legal A gente pinta essa parte aqui da mesma cor Daqui, para ela ficar uma Uma Um efeito melhor, né? E agora eu vou só encaixar aqui, ó Ó Eu fiz um furinho aqui do lado Vou encaixar aqui, ó Aqui Também aqui vai cola, né? Que eu falei para vocês, né? Ó Como ficou, pessoal E aqui, para ficar com essa parte aqui, pessoal Ó Eu vou botar uma tampinha de refrigerante normal também, ó Ela já vem daquela marquinha aqui, ó Como é que eu vou fazer a presilha? Eu peguei um pedacinho Peguei um pedacinho Peguei um pedacinho De uns 10 centímetros, mais ou menos, aqui, ó Eu encontrei aqui, ó 11 centímetros Eu vou dobrar aqui Vou usar a própria tampinha para a gente fazer um Aqui, né? Mais ou menos eu vou dobrar Vou dobrar as pontinhas dela aqui, ó Ó Aqui Vou abrir aqui um furo aqui, ó A tampinha Ó Aqui Fica uma peça bem legal pra enfeite, né? Ó Como eu tinha feito aqui um furo Vou aumentar porque o plástico A gente fura ele, ele costuma voltar Como eu já falei pra vocês, né? Vou botar um parafuso aqui E depois eu aproveito esse mesmo furo que tem aqui, ó Ó E bota E bota E já tá pronto, pessoal Olha só que peça simples, né? Claro que depois vocês podem, no caso aqui, eu aproveitei E botei um parafusinho com arruela, ó Pra servir de onde vai o pavio Onde torce, né? Nos de verdade a gente tem um Que torce aqui o pavio Ele vai ficar assim, ó Ele vai ficar assim, ó Olha só como é que ficou Claro, eu usei o que eu tinha, né? Se você não tiver essa tampinha de alvejante Você desadapte outra tampa, né? Se não tiver o fio 4mm Bote um arame, ok? Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado da ideia, né? Se puder compartilhar o vídeo Pessoal, é importante vocês conferirem, né? O sininho, né? Porque algumas pessoas dizem que não recebem a notificação dos vídeos, né? Então é isso aí Espero que... E se você não é inscrito, né? Se inscreva, né? E como sempre, né? Eu tô sempre esclarecendo as dúvidas nas minhas redes sociais Instagram TikTok Facebook E nos próprios comentários aqui, ok? Um abraço E até o próximo vídeo